No Monsenhor Engelberto, Palmas recebeu o operário de Laranjeiras do Sul. E no ataque pela esquerda, Dário fez o operário 1x0. Depois, São Pedro acertou esse chutaço, 2x0. E Rafinha ampliou 3x0 para o operário de Laranjeiras. O primeiro do Palmas veio com Beissola, 3x1. E com goleiro linha, Hugo recebeu e fez o segundo. Mas ficou nisso, Palmas 2, Laranjeiras 3. O Laranjeiras divide a liderança com o Cascavel. Já o Palmas segue em 11º na Série Ouro.